Brota vadia, tu quer fuder, meu sentimento não é pra você Tanta praça esbanjando meu nome, e ela quer o meu sobrenome Esse exército do crime, bota a cara na minha rua Ela joga a buceta, ela quer tapar na bunda Porque você é quebrado, porque você não sai do estado Você não pula aqui, você sabe eu te mato Brota vadia, tu quer fuder, meu sentimento não é pra você Tanta praça esbanjando meu nome, e ela quer o meu sobrenome Achei que eu tô ficando só pra dentro O meu campo sempre a gordo, estrava minha Pra que ela cantar igual a merda Ela quer fuder só comigo, é por isso que ela liga No estúdio só fumaça, não partiu, tem vadia Eu tô rico ainda, mas se o invés já não gostar da minha vida Eles são tudo mais magia Porro pela grana, eu não ligo pra magia Brota vazia, tu quer fuder Brota a grana, eu não ligo pra magia O momento tá pra mim, pois eu tô no meu nome E olha aqui, eu não vou sobre nós, ok? Ok, 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 ok Ok, ok, ok Especialista Ok, ok